Acabou de chegar aqui em São Félix do Xingu Avião da Força Aérea Brasileira São Félix do Xingu Veja o bandido trabalhar Guarda aí Guarda aí Vai passar Vai, mano Vai, mano Vai, mano Vai, mano Vai, mano Pega, pega a rua Vai, mano Vai, mano Vai, mano Viu? 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 Mas ela não sai da estrada mais Aqui não arranca mais E aqui se for preciso guardar a vida Não está disposto a morrer hoje